Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Estou fazendo esse vídeo aqui para os nossos alunos, do nosso curso de saboaria artesanal, formulação cosmética excelente do homem sanitário e também para os futuros alunos. Você adquiriu o nosso curso, você já vai estar inteirado como que ele funciona dentro da plataforma Hotmart. A plataforma Hotmart teve uma modificação, mudou um pouco a tela dela aqui agora ficando assim escura. Anteriormente já mostrava o vídeo aqui em cima, mostrava o vídeo aqui como está mostrando agora essa tela toda, mostrava o vídeo só um pedaço aqui e ficava embaixo o nome das formulações. O nosso curso no caso, em cada módulo, nós temos 11 páginas. Em cada página nós temos 3 vídeos. Por exemplo, nós temos aqui, aqui é o módulo 3 da página 5. Página 5, está vendo aqui? Página 5. Nós temos aqui uma base neutra para todos os tipos de shampoo. Através desta base aqui, o aluno aprendeu a fazer esta base e ele está aprendendo a fazer todos os tipos de shampoo. Porque através desta base ele pode criar todos os tipos de shampoo. Temos aqui depois, no segundo vídeo, nós temos aqui uma base neutra para todos os tipos de sabonete líquido. Então, ele aprendeu a fazer esta base líquida aqui para todos os tipos de sabonete líquido e está aprendendo todos os tipos de sabonete. Porque nesta base é só você enriquecer depois, acrescentar a essência que você quiser, o corante que você quiser, os extratos que você quiser. Aqui tem a base para o amaciante de roupas. Ele aprendeu a fazer esta base para o amaciante, ele está aprendendo a fazer todos os tipos de amaciante, que é aquela base pastosa. E esta base nossa que nós ensinamos no curso é daquela melhor base de amaciante que existe. A melhor base de amaciante que existe no Brasil é esta formulação que nós ensinamos no curso, que 1 kg dela rende 40 litros de amaciante. Mas para os alunos que estão meio perdidos agora, nesta nova configuração da Rostmatch, o que acontece? Aqui tem a seta desse lado, que ele mostra para ir para o vídeo para frente. Essa seta aqui, mostra para ir para o vídeo para frente, aqui para o vídeo anterior. Antigamente, quando você clicava em cima dessa seta, ele pulava para a página seguinte. Agora, quando você clica aqui, ele já mostra o vídeo que vai estar na página 6, o primeiro vídeo da página 6. Se eu clico em cima aqui, antes não mostrava isso. Eu coloco o mouse aqui em cima e já mostra aqui, página 6. O que vai ter na página 6? Já vai ter shampoo para cabelos secos. São três vídeos. Aí depois tem shampoo, eu tenho que clicar em cima para ver o restante. Então, já mostra o vídeo, o primeiro vídeo que está nessa página 6. Se eu coloco o mouse aqui em cima dessa setinha, voltando aqui, a página 4 tem sabão pastoso, certo? Loção após barba. Silicone, é o seu silicone automotivo aqui. Então, coloco o mouse em cima e já vai mostrar. Agora, mas eu quero saber tudo o que tem no módulo 1, por exemplo, no módulo 3. Salva aqui no módulo 3. Eu quero saber tudo o que tem no módulo 3. Como que eu faço? Anteriormente, mostrava aqui na lateral, aqui do seu computador, na sua tela, na lateral esquerda aqui, ficava a lista. Mostrando cada módulo, você clicava em cima do módulo, mostrava a lista inteirinha das formulações que tinha em cada página, em cada módulo, mostrava tudo. E agora aqui, a gente não vê. Os alunos estão ficando um pouco perdidos. Como que eu acho? Eu estou achando só um vídeo, só em cada página. Tem muitos alunos mandando mensagem assim, né? Então, o que você faz? Está vendo esses três risquinhos aqui, do nosso lado esquerdo da tela? lado esquerdo da tela. Está vendo esses três risquinhos aqui? Você vai colocar o mouse em cima dele aqui. Ficou verdinho? Está vendo? Você dá um clique só. Olha lá. Mostrou o mesmo que mostrava anteriormente. Módulo 1. Módulo 2. Módulo 3. Nós estamos aqui vendo o módulo 3. O módulo 3 está aberto. Mas vou abrir aqui o módulo 1, certo? Clica em cima. Só um clique, ó. Aí, mostra tudo que tem no módulo 1. Está vendo aqui, ó? Tudo que tem no módulo 1. Apresentação do curso. Né? Ó, sobre as apostilas. Tem um vídeo aqui explicando sobre as apostilas, como baixar, né? Para imprimir. Na página 2 do módulo 1, nós estamos aqui, ó. Página 2. Sabonete líquido. Usando a base pastosa. Ó, sabão líquido para roupas. Base glicerinada para sabonete. Então, você fez isso. Vai estar mostrando aqui a lista de tudo que tem no módulo 1. Aí, você quer ir para o módulo 2. Você sobe aqui, ó. Subiu? Ó, tem 11 páginas no módulo 1. Está certo? Aí, aqui está o módulo 2. Está vendo o módulo 2? Você deu um clique em cima só, ó. Só um clique. Abriu o módulo 2. Certo? Abriu o módulo 2. Ó, está o módulo 2 inteiro aberto aqui. Óleo essencial da cravo da índia. Essência da erva doce. Sabão do bicarbonato. Certo? Ó, receita desinfetante lavanda. Está no módulo 2. Estão falando do módulo 2. Aí, você vai aqui, ó. Na página 2 do módulo 2, ó. Cada página tem três, tá? Três vídeo-aulas. Aí, eu quero acessar aqui, por exemplo, ó. Página 2 do módulo 2. Nós estamos aqui no módulo 2. Eu quero ver essa formulação base para perfume. Formulação limpa pneu. Né? Ó. Formulação cheirinho para carro. Aí, eu faço o quê? Dou só um clique em cima. Dê um clique em cima. Está aberta a página. Ó. Abriu a tela inteira. Aqui, ó. As formulações que eu falei aqui. Ó elas aqui. Certo? Aí, eu quero, por exemplo, se eu subir mais aqui para cima, eu vou ver. Eu quero, por exemplo, eu quero, dessa página aqui, eu quero, eu quero esta formulação no caso. Eu não quero a primeira. Eu quero a segunda formulação. Né? Onde os alunos estão se perdendo bastante. Eu quero a segunda formulação. Se eu vier aqui e clicar aqui, eu já vou pular de página. Certo? Se eu vier aqui e clicar aqui também, eu já vou pular de página. Não, mas eu não quero pular de página. Eu só quero, eu quero a segunda formulação desta página. Por exemplo, eu estou aqui na formulação base para perfume. Eu não quero a base para perfume. Eu quero a formulação limpa pneu. Eu quero limpa pneu. Então, está na página 2 do módulo 2. Como que eu faço para chegar nesta formulação? É onde os alunos estão se perdendo bastante. Mas eu quero dar um recadinho rapidinho para você. Você que não é aluno ainda, quer adquirir o nosso curso. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo, tá? Os links estão aqui embaixo. Link do nosso site para você comprar o curso. Link da nossa loja online para você adquirir o nosso produto, nosso concentrado. Tem também o nosso WhatsApp para você tirar dúvida antes de comprar o curso. Tá? Se você está assistindo no Instagram, aí os links ficam sempre lá em cima no perfil. Você vai lá em cima no perfil. Tem um link no perfil. Você clica nele. Lá você vai achar todas as nossas páginas, tá? Página de venda dos nossos produtos. Página de venda do nosso curso. Tá? Mas eu quero explicar, deixar claro para você aqui, tá? Você que é aluno para você entender. Você que vai se tornar aluno já vai estar se tornando aluno já entendendo sobre isso. Na verdade, é o seguinte. Que tudo que é novo, né? Deixa a gente um pouco perdido. Mas essa mudança aí dentro da plataforma foi para melhorar. Para melhorar. Mas tudo que é novo no começo deixa a gente meio perdido. Confesso que no começo também fiquei meio perdido. A gente está mexendo constantemente. Então a gente logo se acha em tudo, né? Tem a nossa equipe aqui. Então logo a gente se acha em tudo. Mas é simples demais. O que você vai fazer para você visualizar? Para você acessar? Para você ver os três vídeo-aulas? As três páginas? Para você acessar? Para você escolher? O que você faz? Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui a setinha no meio? Como se fosse clicar o play aqui para ver esse vídeo-aula? Você vai clicar nele aqui, ó. Ó, você clica nele. Aí vai aparecer igual antigamente, ó. Tá certo? Tá começando a rodar aqui o primeiro vídeo. Mas você não quer ele. Você quer o vídeo dois. Você clica em cima do vídeo dois. Olha lá. Já vai para o vídeo dois. Certo? Ó, limpa pneu. Você não quer o limpa pneu? Você quer o vídeo três. Você clica em cima do vídeo três. Ó, você clica em cima do vídeo três. Tá vendo? Já veio para o vídeo três. O que é o vídeo três? Cheirinho. Cheirinho para carro. Ó, formulação cheirinho para carro. É o vídeo três. Você viu? Não, eu quero a formulação base para perfume. O que eu faço? Eu venho aqui, ó. Clica em cima do um. Ó, parte um, parte dois, parte três. Ó, cliquei em cima. Já está em cima da formulação base para perfume. Você viu só? Viu como que é simples? Tá, mas eu quero ir para a página seguinte. Eu quero pular para a página seguinte. Nós estamos na página dois do modo dois. Eu quero ir para a página três, tá? Vamos lá. Direto para a página três. Tá, chegou na página três. Então, aqui tem a formulação shampoo automotivo, certo? Formulação shampoo automotivo com cera. Tá tudo aqui. Ó, formulação base quatro em um. Essa base quatro em um é uma maravilha. Os alunos estão fazendo ela porque com uma base só você tem a opção de criar quatro tipos de produto. Por isso chama base quatro em um. Tá, mas eu quero saber como é que eu faço para me acessar, por exemplo, a base quatro em um. Que é a última formulação. É a mesma coisa. Você vem aqui como se fosse acionar aqui o play. Ó, tá vendo aqui? Ficou verdinho? Tá vendo? Ficou verdinho. Você clica em cima. Tá aqui as três. Aí eu quero ver, por exemplo, o terceiro vídeo. Ó, eu cliquei em cima. Terceiro vídeo. É a base quatro em um. Aí. Compreendeu? Então, é muito simples, né? Então, os alunos estão ficando perdidos por causa disso aí. Então, eu vou voltar lá do início, tá? Como que faz? Tá, eu vou voltar do início. Você clica em cima, né? Clicou em cima. Aí você quer ver. Você quer ver essas três formulações que tem aqui nesta página. Nesta página. Você clica em cima do play. Você tá vendo o nome dela, mas não tem como acionar. Então, agora aqui você tem como se acionar. Ó, parte um, parte dois, parte três. Entendeu? E pra você ir pôndo pra trás, você vai clicando aqui, ó. Quantas vezes você clicar, vai pôndo pra trás. Ó. Vou até chegar lá no início, ó. No início do vídeo, ó. Tá vendo? Você vai clicando, ó. Ó, clica em cima, você vai indo. Ó. Página sete. Ó, página seis. Onde mostra as páginas aqui, ó. E mostra aqui também, ó. Se eu clicar aqui, eu vou pra página quatro. A próxima agora, página três. A próxima agora, página dois. Ó aí. Agora é sobre a apostila. Certo? Vamos pra página, página um. Aqui. Página um. Vamos ver o que tá falando. Aqui sobre a apostila, ó. Explicando aonde tá os PDF pra baixar e imprimir. Está no modo quadro. Né? Ó, você viu que aqui eu cliquei em cima, não apareceu mais vídeo nesta página. Porque nesta página só tem este vídeo aqui. Certo? Ó, vou voltar mais um pouco. É a apresentação do curso. Eu quero ver o que que tem na apresentação do curso. Quantos vídeos? Vamos clicar em cima. Ó lá. Vídeo um, que é a apresentação. Vídeo dois. Vídeo três. Vamos ver o que que tem aqui no vídeo três, ó. Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. É uma aula sobre o PH. Explicando sobre o PH. Ficamos entendidos, então? Ficou aqui mais um passo a passo da nossa jornada da Casa do Sabão. Qualquer dúvida, deixe a sua mensagem aí. Se você é aluno, entre em contato com o nosso suporte. Se você não é aluno e quer se tornar aluno, aproveita essa rica oportunidade. Tá assistindo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Tá assistindo no Instagram? O Zinho tá tudo lá no perfil. Fique com Deus e até o próximo vídeo.